Provocações, meu Deus do céu, provocações outra vez, mais uma vez, provocar ações, nós somos, na realidade, nós somos provocados, as pessoas que sentam na minha frente é que nos provocam, nós não somos provocadores, nós somos provocados, como somos provocados andando nas ruas da cidade, tomando um ônibus, tomando um táxi, vendo as coisas que acontecem, nós recebemos essas provocações. Bem, mas o programa tem quase 11 anos idolatrando a dúvida, um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas que é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações, hoje nós temos um jornalista, ou melhor, um telejornalista, viajado por quase todas as emissoras de televisão, inclusive esta, viciado em jornalismo, como ele mesmo se definiu numa palestra a estudantes do Ceará, tem sido um crítico mais ou menos feroz das coisas que acontecem nessa roda de pautadores do mundo que nos cerca em nome da liberdade. É editor regional e apresentador do telejornal da TV Brasil, TV pública mantida pelo governo federal. Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre as pessoas, as coisas, sobre o mundo, enfim. Ele é Florestan Fernandes Júnior. Florestan Fernandes Júnior. Pergunta que fazemos a todo jornalista que passa por esse programa. O jornalista tem ética? Alguns. Alguns. Eu conto nos dedos os que eu conheço, que são meus amigos. É difícil você ter ética e conviver com uma imprensa que trabalha com interesses econômicos e políticos e cobra esse tipo de serviço dos funcionários que trabalham nas empresas. Às vezes eu fico com pena porque eu vejo gente que está começando carreira e não tem como dizer não a um pedido que é feito por um diretor. Acho que o Cláudio Abramo falava uma coisa que vale até hoje. A redação de um jornal é um grande balcão de negócios que começa na redação e termina na mesa do patrão. Você foi repórter especial na Globo, na Manchete e aqui na Cultura. O que há de especial num repórter especial? Eu nunca voltei a Bujarra sem uma matéria para a redação. Poderia não ser a matéria que me pediram, mas eu voltava com uma matéria. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma matéria daquelas bem chatas, que era sobre habitação popular realizada pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo, quando o Jônio Quadros era prefeito. Bom, cheguei lá, não fui recebido pelo secretário, fiquei um tempão esperando. Enfim, o Jônio não gostava muito de jornalista. E aí começou a chover como hoje choveu aqui em São Paulo. E aí eu estava naquele prédio da Prefeitura de São Paulo, ali no Ibirapuera, e começou a cair gotas. Tudo quanto é canto do prédio, veio um funcionário com balde, começou a colocar o balde embaixo dos gotinhos. Está aí o artigo. Aí eu virei para o cinegrafista, o Davi de Almeida, que trabalhava comigo, trabalhou muitos anos comigo, falei, Davi, começa a gravar tudo. Ele começou a gravar e eu olhei e falei, alguma coisa deve estar sofrendo um estrago maior do que o telhado da Prefeitura. E eu olhei e tinha aquela tela do Dica Valcante, em comemoração aos 450 anos de São Paulo, um painel enorme, lindo, e a água escorria pelo canto do painel, marcando o painel com marcas que certamente o Dica Valcante não aprovaria. E aí virei a matéria e trouxe uma matéria até melhor do que a que eu ia fazer. Então, eu acho que o repórter especial, eu acho que é aquele que tem a visão do que está acontecendo do lado dele, que está o tempo todo observando, que está o tempo todo descobrindo onde está a notícia. E principalmente descobrindo o que está por trás do pensamento de quem você entrevista. Também. Conselho Nacional de Jornalismo, contra ou a favor? Eu acho que, nesse momento, eu acho que eu sou a favor. Traduz nesse momento. Eu acho que a gente chegou num momento em que algumas responsabilidades têm que ser cobradas dos profissionais. como você tem o Conselho Regional de Medicina, como você tem o Conselho do AOAB, eu acho que a profissão tem que ter normas, tem que ter limites. O jornalismo é um vício. Já cheguei ao ponto de ter de escolher entre o casamento e o trabalho. Quem ganhou? Ganhou o trabalho. Eu me lembro que, no meu primeiro casamento, eu casei com uma psicanalista. Um erro, né? Aí eu descobri isso mais tarde, acabei casando com uma jornalista, estou casado com ela. E acho que daí a gente se entende melhor, porque ela sabe o que é meu mundo e eu sei o que é o mundo dela. Aguardemos. É, aguardemos. Você é muito assediado? Acho que fui mais. Fui mais. É verdade que Adolfo Bloch, dono da Manchete, da TV Manchete, não queria abrir mão de você porque te achava bonito demais? Bom, eu não sei disso, não. Ele nunca falou isso para mim. Eu sei que ele gostava do meu trabalho. Aliás, me deu um filhote da cachorrinha que ele tinha. Ah, pronto. É. Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Ele foi sempre muito correto comigo. Ele tinha coisas fantásticas. Ele que fazia a explosão lá dentro era a dele. As pessoas, o Jaquino, as pessoas outras, não souberam nunca fazer nada sem ele. Teve um político que pediu minha cabeça uma vez e ele não deu. Anderson de Aquino, de Presidente Prudente, São Paulo. Quer saber como os telejornais conseguem ser tão menos criativos que os que já pouco criativos os jornais impressos? Olha, Anderson, eu também fico me perguntando isso, porque há 30 anos que eu trabalho no jornalismo, pelo menos acho que uns 25 na televisão, e a televisão pouco avançou na maneira de, na forma de se produzir a notícia, aquilo que o Abujan já falou no começo do programa, um jornalismo superficial e cada vez mais voltado à plástica. Outro dia eu encontrei uma grande repórter da TV Globo, Isabela Assunção, ela falou para mim, olha, ele falou assim, o que me deixa assustado é que às vezes eu vejo jornalistas sentados dentro da viatura, com um laptop no colo, esperando chegar pela internet o texto que ele vai ler, para ele ler o texto e gravar a passagem dele na rua, ou seja, a notícia é produzida dentro da redação e ele é apenas o artista que vai representar o papel de jornalista. Isso está acontecendo muito, eu acho, hoje. Tem um amigo, um grande amigo, que disse para mim, eu não vou dizer o nome dele, mas ele foi repórter da Globo, de grandes emissoras, falou, Florestan, eu ganhei um Vladimir Herzog sem, sem, não tendo feito a matéria. Eu cheguei na redação, me deram um texto, eu gravei, gravei a passagem, eles montaram a matéria na redação e eu ganhei o Vladimir Herzog sem ter feito a matéria. Eu nunca vi isso. Aliás, eu nem iria receber. A vida branca ou tinta é a mesma, é para vomitar.